Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse de participar da primeira fase de submissão de projetos do primeiro concurso de inovações do Terno. Então, a seguir, nós vamos mostrar um exemplo e passar algumas orientações para que você grave o seu vídeo e ele seja avaliado pela nossa comissão. Olá, meu nome é Ana Caroline Lopes e esse é meu vídeo de submissão para a primeira fase do concurso de inovações do Terno. Eu sou aluna da UF e o meu projeto vai ser submetido de forma individual. Bom, a minha proposta é o desenvolvimento de um aplicativo para medição de área foliar. E ele parte da ideia de que essa predição é muito importante para determinar o status de desenvolvimento e de saúde das espécimes vegetais. O grande problema é a operacionalização dessa medição, que pode ser um pouco complicada em campo porque depende de outros equipamentos de laboratório e também do processamento de imagens digitalizadas. Então, a minha proposta é desenvolver um aplicativo que facilite o trabalho em campo e que possa ser usado tanto pelo engenheiro agrícola quanto pelo agrônomo ou outros profissionais que vão realizar essa medição em campo e também pelo produtor que pode ter um melhor controle e gerenciamento da sua produção. E para detalhar melhor o meu projeto, eu fiz aqui uma representação um pouco mais gráfica da minha metodologia. A metodologia é dividida em quatro etapas e a primeira delas é o desenvolvimento das referências. Essa etapa é subdividida em três fases e a primeira fase é composta pela criação de uma biblioteca de dados de referência. E nessa biblioteca vão ter artigos e materiais que façam referências a esse processo de medição de área foliar. A segunda fase vai ser composta pela avaliação de softwares e metodologias, que vão servir como base para a criação do aplicativo. E a terceira fase vai ser a construção de testes padrões para as espécies selecionadas, a partir de imagens ou materiais conseguidos em herbários. A segunda etapa vai ser o desenvolvimento do aplicativo e também vai ser dividida em três fases. A primeira fase vai ser o cadastramento dos parâmetros para análise, onde o usuário vai poder cadastrar informações relativas à espécie, como tipo, idade, número de medições, forma de envio de dados, entre outras informações relevantes. A segunda fase vai ser o desenvolvimento da avaliação e nessa fase vai ser, ocorre o processo de medição propriamente dito, que vai ser feito a partir de três a dez fotos das folhas que querem ser avaliadas com a presença de um molde, para que a área das folhas seja calculada com base no molde, para que seja calculado também o desvio padrão. E a terceira fase, que é a geração e envio de resultados. E esses resultados vão ser enviados na forma de relatórios, que vão poder ficar salvos no aplicativo ou serem enviados por e-mail. A terceira etapa é a implementação e o desenvolvimento gráfico do aplicativo. Ela também é dividida em três fases, onde a primeira é a análise da interface para o operador, onde vai ser analisada toda a interface gráfica e a usabilidade do aplicativo. E essa fase vai dar sequência para os ajustes na programação que forem necessários e, por fim, na generalização para a plataforma Android, para que o aplicativo seja operacional. Depois do desenvolvimento dessas três etapas, chega a fase final, que é a fase de testes e confirmação de aplicabilidade, que, a partir de todos os dados gerados anteriormente, vai ser avaliado se esse aplicativo realmente pode ser confiável para uso em campo. Destacamos que esse vídeo ilustra uma das formas de submeter a sua ideia. Fique à vontade para explorar sua criatividade e utilizar outras ferramentas que julgar necessário, lembrando de respeitar as regras do edital. O edital e todas as informações sobre o concurso estão disponíveis na página Você que é aluno de graduação ou de pós e tem uma ideia inovadora, venha inovar conosco. Esperamos a sua proposta. Obrigada!